O que é isso? 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 Será que eu tirei o... O que é isso? 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 E aí, tem uma nota aqui. Que misterioso o jogo, eu falo assim, lembra da sua promessa, trancado, tem uma chave aqui que está isolado, aqui vai, pode estar trancado, trancado, até para cima só. E aí, está bom. E aí, está bom. Posso falar quantas vezes eu quiser? Posso. Interessante. Uma senha. 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 Olha isso, Dora! Uma senha. Uma senha. Uma senha. Amém. 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 Protector Key. Aqui vai estar travado. Classroom Key. Parece que tem arma esse jogo, né? Tem um certo suspense no ar desse jogo. Gostei do jogo assim. Mas eu vou ficar muito tempo travado. Não gosto de ficar travado. Não consegue ir pra lugar nenhum. Daí é um saco. Salvar infinito mesmo. Foda-se. Tô nem aí. Eu salvo mesmo. Salvo porque eu tô nem aí. Foda-se's. Foda-se. 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 Foda-se, pinda e... Té aqui. Corinthia carina. Foda-se. Protector Pistols Pistols Como é que eu atiro? Não sei Como é que eu atiro? Não sei Pistols Caramba, a gente riu total Chuta o bicho no chão e morre Tá porra, hitou Oh, hello Tchau 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 Vinte, quatro, cinco, doze. Onde que era o safe? Nem lembro, gente. Se deixar o cara se aproximar bem, consegue dar um tiro mais fatal no bicho. Vinte, quatro, cinco, doze. Vinte, quatro, cinco, doze. Era por aqui, gente. Vinte, quatro, cinco. 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 O que é que é isso? Deixa eu... Então... Eu vou dar lá onde está que lá é um boneco, está que lá é um morto lá. Você tem lugar mesmo? Tem umas pessoas com umas facas aí Show Parece enfermeira do santinho Que lugar é sinistro O jogo não tem fala Mas é sinistro Não sei se não tem fala porque eu tirei fala Ou eu tirei a rádio Eu tirei a rádio